Fala, Tecker! Vamos voltar a falar de Chromebook e hoje eu quero mostrar para você que é possível sim você instalar aplicações complexas, aplicações mais pesadas no Chromebook, desde que o seu modelo seja compatível com estes recursos. Eu vou deixar aí na descrição vários links para outros vídeos onde eu falo mais sobre isso, sobre versões de Chromebook, sobre processadores, memória e um monte de outras informações que são importantes. Mas hoje eu quero mostrar, demonstrar para vocês algumas coisas bem interessantes rodando aqui no Chromebook. Vamos ver um ambiente de desenvolvimento, é isso mesmo! Se você é um programador ou uma programadora, vocês vão ver que o Chromebook pode rodar sim, o Node, pode rodar sim o Python, pode rodar sim uma plataforma LAMP, que é o Linux, o Apache, o MySQL e o PHP, além do nosso querido Visual Studio Code. E tudo isso através do recurso de instalar e rodar um ambiente Linux aqui dentro do Chromebook e do Chrome OS. E vocês vão ver também que é possível instalar e rodar uma lojinha de programas de aplicações Linux para você baixar as aplicações, os aplicativos, de um jeito muito mais fácil. A ideia hoje é apenas mostrar, mas se você ficar curioso de como instalar, de como configurar, deixa aí nos comentários que eu faço um outro vídeo só mostrando como você pode instalar tudo isso que você vai ver agora nesse vídeo. Sempre que você habilita o Linux aí no seu Chromebook, no seu Chrome OS, ele instala um terminal. Esse terminal é o terminal Linux, onde você pode instalar novas aplicações, novos programas, mas também onde você pode criar ali todo o seu ambiente de desenvolvimento. Então, eu já deixei aqui o Node.js instalado, então eu tenho ele aqui. Eu já deixei o NPM também instalado, porque o Node sem NPM fica triste, está instalado. Eu deixei o Python instalado também, porque ele é legal, desenvolver em Python eu gosto, eu acho legal, eu não tenho nenhum projeto atualmente grande em Python, mas eu sempre gostei de Python. E tem também o Python 3.8 instalado aqui, bonitinho, prontinho para ser utilizado. E aí, você também tem no Linux, na parte de Linux, você tem como instalar uma loja de programas, uma lojinha de aplicativos Linux para usar aqui dentro do seu Chromebook. E olha só, eu tenho aqui, né, a bandeja de aplicativos do Chrome OS, daí se eu descer aqui, ele cria uma pasta só de aplicações Linux, quando você habilita isso no seu Chromebook, no seu Chrome OS. E aí, olha só, eu tenho a lojinha aqui de programas, mas olha a quantidade de aplicações que eu já instalei através dela. Inclusive, o Scratch, que é uma plataforma ali, é um ambiente para você desenvolver games utilizando blocos lógicos. Instalei também o Gimp, que é o grande concorrente do Photoshop no Linux. E olha só, ele roda rapidinho, cara, é isso que me surpreendeu. Lógico que este Chromebook que vocês estão, que eu estou usando aqui, que vocês estão vendo, é um Chromebook um pouquinho mais avançado, é um quad-core, tem bastante memória, então ele é rápido mesmo. Inclusive, como eu falei, vai ter o link dele aí do Unbox, das impressões, de como ele funciona, aí embaixo na descrição. Eu deixei também aqui já instalado, olha só, o nosso amigo Visual Studio Code. E aí, aqui no Visual Studio Code, os programadores, programadoras, desenvolvedoras e desenvolvedores podem desenvolver em C, C Sharp, C++, pode criar HTML, CSS, JavaScript, pode conectar com Docker, pode conectar com Git, enfim, enfim, você pode desenvolver qualquer coisa aqui dentro do Visual Studio Code e agora rodando também no Chromebook, no Chrome OS. Olha que bacana! E como eu falei, tem a lojinha de programas do Linux aqui instalado também, então eu vou lá na bandejinha, lá na pasta de aplicativos Linux, clico em programa, ele vai abrir a lojinha, olha só que bacana! E aqui você tem um monte de aplicativos, um monte de softwares, de programas que você pode baixar. Só que antes, olha só, ele tem aqui uma pasta onde ele te mostra tudo que está instalado aí no seu Chromebook, no seu Chrome OS. Olha o VIN aí, hein? Quem curte o VIN? E tem também o Updates. Caso algum programa esteja com alguma atualização disponível, ele já mostra aqui para você na hora. Então, para instalar é super tranquilo, você escolhe uma categoria, então tem até games, a galerinha aí que curte games vai encontrar alguns jogos aqui de Linux e tem também a parte de desenvolvimento. Então, você tem aqui só programas para desenvolvedores. Daí você vem aqui, de repente está precisando de algum programa aí, de alguma aplicação para trabalhar com banco de dados, para modelar banco, alguma coisa. Então, você vai, encontra o aplicativo, o software que você quer, clica em install, em instalar e daí ele vai fazer o download, a loja mesmo vai fazer o download e vai baixar este programa para o seu Chromebook, para o seu Chrome OS. E tudo isso em questão de minutos. É só você escolher, ter uma conexão boa com a internet. Lógico que essa loja, ela tem ali algumas limitações, às vezes ela cai, às vezes ela não consegue conectar lá no repositório. Então, você tem que ser um pouco paciente. Mas instalar e rodar, vai sim, vai funcionar. E como vocês viram, é super tranquilo. Olha lá, já está baixando, já está instalando. E é aquele negócio, às vezes demora um pouquinho, por causa da internet e por causa do repositório que está sendo utilizado para baixar este programa. Mas o legal mesmo, é que você pode sim rodar programas pesados, complexos, do Linux, no seu Chromebook, no seu Chrome OS. E você vai ver que ele roda tranquilamente. Ele não é, ele não fica travando, ele não fica lento. Então, é bem interessante, é bem legal. É uma forma aí de você ter um equipamento um pouquinho mais barato. Lógico que no Brasil nada é barato, mas a ideia do Chromebook é ser sim um equipamento para estudantes e para pessoas que estão começando agora no mundo profissional. Inclusive para professores, isso aqui é um equipamento ótimo para professor, porque ele é leve, é fácil de levar. Então, tem várias coisas bem interessantes. Olha lá, ele instalou lá o último programinha que eu pedi, daí eu venho aqui, mando ele rodar, ele vai rodar, olha só que legal, e está lá o meu programa Linux rodando. E se você está iniciando agora a sua carreira na área de desenvolvimento de softwares, olha aí, tem um equipamento que também vai te ajudar, porque tem um ambiente Linux, daí você monta o seu ambiente de desenvolvimento ali dentro do Linux completo e usa os programas que você quiser. Olha aí, Tecker, você pode ter um Chromebook, pode ter lá o Chrome OS rodando e ter também o Linux e todos os seus programas rodando neste laptop, neste Chromebook. Agora é o seguinte, se você quer saber algo mais sobre o Chromebook e o Chrome OS, deixe aí nos comentários, porque este conteúdo que você acabou de ver só foi possível graças às perguntas que vocês me enviaram nos TechCasts anteriores. Então, continua participando, deixa aí embaixo a sua dúvida, porque ela pode sim virar um conteúdo, um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Espero que não passe carro, espero que não passe moto, vamos ver, vamos ver. Tem um curso aí completo de rede social e intranet que está chegando, hein? Fica ligado aí no TechZoom, cara, tem muita novidade esse ano, nossa senhora. Já está no meio do ano, mas ainda tem novidade. O que é isso? Tchau! Música Legenda por Sônia Ruberti